Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é um dia inteiro comendo apenas que comida, tá? Apenas comidas da Disney, gente! É que bom! Na verdade o vídeo é comidas inspiradas nos parques da Disney, né? Isso, claro que a gente não vai fazer, por exemplo, o arro de café da manhã no formato do Mickey como vem na Disney, né? Gostaríamos, né? Mas a gente vai pegar inspirações do que tem no parque pra você comer de café da manhã, almoço e janta, né? Isso, então tem várias opções até porque na Disney tem bastante fast food também, né? É porque é mais prático, o pessoal come, já vai correndo nos brinquedos, mas tem várias opções, né? Então a gente vai entrar lá, olhar o que mais ou menos tem no cardápio e encaixar no nosso, né? Então se vocês querem mais vídeos assim, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora tomar café! Gente, já vim direto aqui no meu quarto fazer a pesquisa para o nosso café da manhã e é uma perdição. Juro pra vocês, você coloca comidas da Disney, aparece infinitamente fast food, lanche, pizza, só que daí você tem que pesquisar específico. No caso aqui, gente, eu coloquei café da manhã, pesquisei em inglês para sair mais opções, né? De fotos e tal, e assim, aparece café da manhã do hotel da Disney e meu Deus, gente, tudo tão fofinho! Gostaria de estar nesse lugar nesse exato momento. Vou mostrar pra vocês as opções que nós temos pro café da manhã. E olha só, gente, fiz aqui a pesquisa específica para café da manhã e assim, sai uma infinidade, como nós podemos ver aqui, né? E aí peguei uma opção, a mais próxima que eu acredito que a gente vai conseguir reproduzir aqui em casa, que é o quê? O Waffle, gente, olha só. E pelo que eu vi, é o mais famoso no hotel da Disney também. Depois vocês vão ver aqui, eu rodando as fotos, assim, infinitos Waffles. Olha, aqui também tá aparecendo, depois eu subindo mais, vai aparecer mais Waffles também. Mas pelo que eu vi, eles fazem muito esse Waffle aqui em formato da cabeça do Mickey, que é muito fofo, inclusive. Gente, me disse não dá vontade de comer esse Waffle. Dá até dó, é muito fofo, né? Daí tem o Waffle, mel e café. Esse será o nosso café da manhã, mas aí também tem frutinha, né? Coisas que tem hotel, na verdade, torrada, manteiga, no caso da Disney, é tudo personalizado, meu bem, olha. Muito fofinho mesmo. E aí aqui tem outras opções de café da manhã também, olha só. Tem cupcake, o café da manhã americano, que é ovos mexidos, bacon, aqui, eu não sei o que é isso aqui não, gente, acho que é torradinho, sei lá. Ah, é milho, milho e pãozinho, torrado, eu acho. Aí aqui tem panqueca, olha, gente, café da manhã com o Mickey, que bonitinho. Eu seria essa criança aqui encantada. Ai, uma eterna criança, né? Olha aqui, gente, esse aqui será o Waffle mais próximo do que a gente vai reproduzir aqui em casa. Isso aqui é a versão especial de Natal deles, né? Eu acredito. Aí aqui em cima você vai subindo, olha, aparecem muitos Waffles do Mickey, que é esse aqui, acho que é Mickey Shaped, acho que é esse o nome, né? Não sei, mas pelo que eu percebi, ele é bem famoso. Então esse será o nosso café da manhã. Olha esse que bonitinho. Ah, tem a opção com bacon também. Gente, não dá, não dá. A gente fica vendo essas guloseimas e dá vontade. Bora lá preparar o nosso café da manhã. E especial para o nosso café da manhã, que tá aqui atrás, olha só. Tcharam! Teremos tiarinha da Disney, gente. Essa tiarinha aqui, nós compramos na Disney, quando nós fomos na Disney lá do Japão. Lá no Japão tem duas. Ah, eu não sei se eu vou conseguir colocar com uma mão só. Acho que não. Agora sim, estou no tema Disney, gente. Olha só, coloquei aqui a tiarinha. E aí, como eu tava falando, no Japão tem duas Disney, né? Tem a Disneylândia e a Disney sim. Nós fomos nas duas e gravamos tudo para vocês. Tem vlog aqui no canal, tá bom? Então depois que vocês assistirem esse vídeo aqui de 24 horas, aliás, um dia inteiro, eu acabo confundindo às vezes essas falas aqui, gente. Mas depois que você assistir esse vídeo, assistam lá os vlogs também. Tá bem legal. A gente gravou nos brinquedos, gravou pelo parque. Tá bem divertido. E agora sim, vamos finalizar o nosso café da manhã lá, porque eu tô com fome. Fome de leve. Alguns centímetros depois. Café da manhã prontinho. Não ficou lógico. Igual na foto que eu mostrei para vocês. Eu vou reclamar com a Disney, gente, porque o meu waffle ainda tá, ó, tá quebrado aqui, ó. Tá faltando um waffle aqui, gente. Produção, como assim produção? Mas em compensação temos canequinhas da Disney, ó. Olha, do Mickey e da Minnie. Olha só, gente, que fofo. Mas faltou um waffle aqui com uma nutelinha. Uma carinha do Mickey, né, mamis? É, a carinha do Mickey faltou, né, gente? Faltou, gente. Tinha que ter, daí aquela maquininha de fazer o waffle com a forma do Mickey, aí sairia o rostinho, né? Ou a gente ficar num hotel da Disney. Simples assim, minha amiga. Só pega o avião, vai lá na Disney. É sobre, gente. Bem baratinho. E para o nosso almoço, onde viemos parar? Viemos no Mac, gente, comer um lanchinho, que é algo que tem bastante na Disney. É fast food, gente. Sorvete, milkshake. Exatamente. É batata frita, lanche, pizza, cachorro quente. Tem muita coisa mesmo. Tudo na praticidade, fast food, né? Porque a galera vai lá, come e depois sai correndo para o parque brincar. Lógico que na Disney é tudo temático. Então o hambúrguer vem com cara de Mickey. Aqui não, né, gente? Nós vamos no Mac, mas a comida é baseada no que tem na Disney. Exatamente. E olha, eu tô com fome, gente. Tá um cheirinho de batata. Nossa, que fominha, né? Muito bom. E não esqueçam, gente, deixa bastante like nesse vídeo aí, porque quem sabe ainda esse ano a gente vá para a Disney dos Estados Unidos, hein? É, a gente pode gravar um vídeo com atroz com a comida da Disney na Disney. Nossa, meu Deus, quanta coisa a gente iria gravar. Então o seu like é muito importante. E comentem aqui, hashtag Disney. Quem sabe esse ano rola a viagem. Já fizemos o nosso pedido, gente. E olha só. Tcharam. Pedimos aqui um Big Mac. Mamis também pediu Big Mac. Nossa, você pegou Big Mac também? Peguei Big Mac, claro. Olha só, gente, que delícia. Lanche bem caprichado. Temos aqui uma batata média também. Na verdade, um foi combo e o outro foi a parte, né? Só o refri que não compensa. O refri, exatamente. Aí temos aqui ketchup, cada um com o seu potinho, gente. Porque a Mamis, ela é assim. Ela come tudo o ketchup dela e ainda vem futucar o meu, entendeu? Ela ama ketchup, né, Mamis? Temos mostarda aqui também e é isso. Bora almoçar. Tendo aqui, mano. Hora da nossa janta, gente. Chegamos do mercado. Já compramos já a nossa jantinha. Porque estávamos pesquisando aqui, gente. E assim, encontrei uma lista top 10 coisas que você precisa provar quando for para a Disney. E, gente, assim, só quero ir para a Disney agora, entendeu? Muita coisa fofa, a comida toda personalizada, toda temática de cada lugar. Tipo assim, você está na área do Toy Story e tem a comida temática do Toy Story. E é igual o Japão também, quando a gente foi. Mas nos Estados Unidos eu acredito que tenha algo de diferencial. E a Disney, né, gente? Não tem como. A gente fica com aquela coceirinha de vontade de conhecer. E aí, tá bom. Agora eu vou falar para vocês, revelar a nossa jantinha. Que será pizza! Algo que o pessoal pede muito na Disney. E por quê? Porque é prático, é rápido e também é simples de comer. Geralmente eles pedem uma fatia de pizza. Eu vou falar um pedaço mesmo. Dá na mesma, né? E também tem o brotinho, gente. Os sabores mais vendidos é peperoni e a pizza de queijo. Olha essa que fofa! Vou mostrar de perto para vocês. Vou colocar a foto aqui no vídeo. Mas tem peperoni em formato do Mickey. Tem a pizza em formato do Mickey. Gente, olha que coisa mais fofa! Meu Deus, é um brotinho! Aí também tem o combo que eles fazem. Que é o brotinho, o refri e também tem salgadinho do lado, né? Enfim, tem esses formatos. Formato do Mickey. Brotinho padrão mesmo. E os sabores são esses que eu... Ah, tá! E tem também de... Como fala, gente? Esse negócio verde? Vou colocar a foto aqui para vocês. Acho que é pimentão. Pimentão, peperoni e queijo são as mais vendidas. Olha, encontrei até uma almofada aqui, gente. Em formato de... De... De pizza do Mickey. Para vocês verem como é algo que eles pedem bastante mesmo. Como eu já falei, nós já fomos no mercado e já compramos também a pizza. Nós optamos por comprar a de queijo, que é mais leve agora à noite, porque a peperoni era forte, né? E como é jantinha, optamos pela de queijo. Compramos refri também, então eu vou colocar a pizza para assar e depois que estiver prontinha eu mostro aqui para vocês. Alguns momentos depois... Pizzinha assada, gente. Aqui está o da Mami's, aqui está o meu também. Olha só, cortei um pedação grande para ficar parecido com o da foto, tá vendo? Temos refri também para acompanhar e vamos aproveitar que a pizza está quentinha para jantar. Tchau. Tchau.